É motivo de uma insatisfação estar entrando aqui nessa live com vocês. Dizer que há poucos meses eu passei por aí, foi uma parada inopinada, como eu sempre faço, durante uma missão, ao retornar para o aeroporto, a gente para numa cidade, num bairro, num distrito, e conversa com o povo. Parei aí, fui muito bem recebido, como graças a Deus eu sou em qualquer lugar do Brasil, o povo, inclusive, me levou para o bar do Bençada, joguei uma tacada de siluca ali, tomei um refrigerante, e ao retornar eu perguntei para alguém, né, o que vocês precisam, o que a gente pode ajudar vocês aí? E daí alguém respondeu que faltava uma agência bancária. E imediatamente eu conversei com o Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, e ele está num plano de expansão de agências pelo Brasil. E agora potencializada com agências agro. E a Caixa Econômica é o banco de verdade de todos os brasileiros. Inclusive nos momentos difíceis, a Caixa sempre esteve ao lado do povo brasileiro. Assim foi por ocasião do pagamento do auxílio emergencial. Não é fácil bolar o programa para pagar 68 milhões de brasileiros em poucos dias. E o Pedro Guimarães e o conjunto de servidores da Caixa Econômica Federal cumpriu essa missão. Em menos de dez dias estava aí sendo feito o primeiro pagamento do auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Era um momento difícil que o Brasil passava, onde muitos governadores e prefeitos fecharam as cidades, fecharam o Estado, tirando emprego de milhões de pessoas, tirando ganha-pão de milhões de pessoas. O governo federal, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a nossa equipe econômica, foi ao socorro da nossa população. Nós pagamos no ano passado o equivalente a mais de dez anos de Bolsa Família. E Missão Velha, como todos os demais municípios do Brasil, foram incluídos nesse programa. E agora eu estou vendo, é o Pedro Guimarães, que tem um coração enorme, é um homem de bem, é um economista, é o presidente da nossa Caixa Econômica Federal, indo pessoalmente nessa modesta cidade de Missão Velha, inaugurar uma agência da nossa Caixa Econômica Federal. Obviamente os benefícios serão muitos para a região. Sabemos que Missão Velha, a economia, em parte, vem pelo plantio de bananas. Isso passa a lembrar da minha cidade, Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira. Região onde, em torno de 90% da economia, gira em torno da plantação de bananas. Então, nesse momento que o Pedro está aí, eu quero mandar um abraço para ele, mas, em especial, para todos de Missão Velha, por esse momento. que, afinal de contas, eu sei que é gratificante uma agência bancária a ir nesse município. Porque a minha cidade também, quando eu era garoto, não tinha agência nenhuma lá em Eldorado Paulista. Hoje tem. Então, esse momento é de satisfação, é de alegria, é de reconhecimento nosso para com parte do povo brasileiro nessa modesta cidade de Missão Velha do nosso querido Ceará. Emfase de Ceará, né? Tem que lembrar que o meu sogro é de Crateus, Ceará. Então, a todos vocês de Missão Velha, a todos os servidores da nossa Caixa Comunidade Federal, ao prezado amigo Pedro Guimarães, parabéns a todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Então, muito obrigado. Estou vendo que o senhor está bem. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Posso falar mais um pouco, Pedro? Pode, claro. Eu estou bem, graças a Deus. O problema que eu tive, início dessa semana, foi ainda em função da facada que eu recebi em 2018. A questão de aderência. Quando trava o intestino e a gente dificilmente, né, deixa de realizar uma cirurgia. Mas, graças a Deus, não foi preciso. Estou louco para voltar para trabalhar, rever os amigos, voltar para o seio da família e, realmente, botar o Brasil para andar. E isso é que todos nós queremos. Essa sua passagem hoje na Missão Velha, o município modesto do nosso querido Ceará, vai ser marcante para todos os habitantes daí. E quero repetir, fiquei muito feliz em ter tomado refrigerante no bar do Beisada quando o nosso helicóptero parou aí, retornando para o aeroporto. Então, já fizemos o levantamento, o bar do Beisada, tem uma dedicatória lá, dizendo que o presidente passou por aqui. Estou muito feliz com isso aí. E essa agência vai ajudar a impulsionar a economia do município. Então, a Caixa Econômica, fazendo história, essa instituição que é centenária. Presidente Pedro Guimarães, servidores, amigos de Missão Velha, um grande abraço a todos vocês e até uma nova oportunidade, se Deus quiser.